ai mano, esses adesivos são muito difíceis de colocar, cara, sempre que eu faço vídeo os caras comentam que tá tudo torto e eu não sei mais como que eu vou fazer pra colar isso certo, cara, sério mesmo, eu preciso pensar um pouco, velho, não vai dar certo se eu sair colando eu preciso pensar, mano, preciso pensar, beleza, eu vou fazer um vídeo de craft, de adesivo, eu achei umas ideias bem legais mas eu não quero colar torto de novo, mano, sempre acontece isso comigo e, cara, sei lá, mano, eu fico confuso às vezes eu até compro os adesivos, mas será que os adesivos combinam ou não tem nada a ver? mano, laranja com rosa, isso não tá legal não, mano, será que é invertido, reto, meu Deus, eu não sei, mano, mas eu preciso colar certo, velho bom, vamos lá, calma, a gente consegue então vamos lá, em busca do craft perfeito, cara, esse craft do Homem-Aranha é fenomenal, ele é muito barato e fácil de fazer talvez você já até conheça, mas eu comecei com ele por uma razão, eu descobri um craft do inimigo do Homem-Aranha pra gente ter duas bloques, essa daqui, do Homem-Aranha, bloquezinha vermelha, fechou? pra montar ela a gente precisa de quatro adesivos da Forze de Paris 2023 e um adesivo da 911NE, é assim que escreve esses adesivos custam tipo centavos, mano, o primeiro tem que ser da Nine, depois a gente põe um da Forze em cima e um igualzinho de ponta cabeça embaixo, deixando os olhos do Homem-Aranha e o da hora é que dá pra fazer até o pescoço dele, colocando dois da Forze de ponta cabeça aqui embaixo, olha só um aqui e outro aqui, lembrando que os adesivos tem que estar bem raspadinho até sumir o nome do evento que é esse Paris, e tcharam, bloc do Homem-Aranha essa bloc é baratíssima, a gente encontra ela por menos de dois reais aqui na 10x15 beleza, o Homem-Aranha é legal, mas e o Venom? olha isso daqui, galera, criaram um craft do Venom mano, isso tá muito foda, eu tinha visto no Twitter, rapaziada é difícil eu dar os créditos pros criadores dos crafts, porque não tem como saber a galera posta e reposta, e apareceu isso aqui pra mim, mano, olha que perfeito o Venom numa Glock Night então a gente vai ter Glock do Homem-Aranha lado bom, e lado mal, Glock do Venom mano, isso é fenomenal eu achei muito brabo, e eu vou ensinar pra vocês que esse craft aqui ainda é mais difícil mas também é bem baratinho, mano o site que eu uso pra testar os crafts é o CS Inspect e eu vou deixar na descrição se você quiser fazer essa aqui é uma Glock Noite, e a gente encontra uma pouca usada por oito reais, mano, aqui na 10x15 enquanto na Steam, a mais barata tá nove reais e quarenta e quatro mano, com a Glock em mão, vamos precisar de quatro adesivos squeaky door, cada um custa mais ou menos um real então é bem de boa pra fazer primeiro a gente vai começar com a base da boca inclina bem o adesivo, mais ou menos assim, ó com a parte preta pra baixo, fechou? isso aqui vai ser tipo a parte de baixo da boca que depois a gente vai complementar com a língua e aí vocês vão entender essa loucura toda, mano inclina o outro mais ou menos igual e deixa alinhadinho dessa forma, ó, tá ligado? um do ladinho do outro, beleza? e retinho embaixo depois a gente vai vir com os olhos mais dois adesivos iguais o primeiro deixa retinho e taca aqui em cima, tá? vai ser a parte de cima do olho e o outro a gente vai inverter desse jeito aqui, ó orar ficar esse olho, mano, nervosão e aí joga aqui em cima, fechou? olha só, aqui já dá pra ver um pouco do olho do Venom e pra finalizar, o gran finale vai ser a boca e a língua do Venom e aí esse adesivo aqui Dreams and Mimics com o adesivo da língua a gente dá uma inclina pra esquerda e taca aqui embaixo cara, essa boca tá igualzinha a do Venom, velho bom, olhando assim acho que ficou meio merda esse craft, galera e olha só, a parte de baixo da boca eu deixei muito longe então tem que juntar mais ela por isso que eu aconselho vocês fazerem no simulador antes, tá? o link desse site sai na descrição é o csinspect.com a gente consegue simular bem de boa então, ó a parte de baixo da boca tem que ser mais pra cima olha só então tem que ser tipo um bagulhinho assim cara, esse craft é bem difícil, mano e aí depois vem aqui a língua melhorou? aí, agora sim agora ficou top, mano e aí, quem vai se arriscar a fazer esse craft? mano, se alguém fizer bem certinho me marca lá no Twitter que eu vou dar uma olhada a maioria dos crafts que a gente vê são skins simples como por exemplo a K-Slate mas se quiser fugir um pouco disso olha que da hora essa K-47 Aquamarine é uma K-47 um pouquinho mais cara mas, mano, ela é bem colorida e olhando assim fica até difícil saber o que é o craft aqui a gente tem uns golfinhos meio laranjas e na ponta a gente colocou 5 ondorinhas com o mesmo tom de laranja eu achei que combinou bastante parece até que é da própria K e eu quero saber a opinião de vocês esse aqui eu trouxe porque é um pouco mais arriscado e foge do padrão não tem nenhum segredo é só colar um passarinho do lado do outro e o nome do adesivo é Galinha do Céus vamos dar uma olhada no preço dessa K, galera aqui a gente consegue encontrar uns preços bem legais, hein tem algumas saindo por menos de 100 reais de uma K bem bonita o legal da 10x15 é que quem coloca os preços são os próprios vendedores então se garimpar dá pra encontrar coisa muito boa mas essa aqui com 26% de desconto ela é testada em campo ela tá 185 e na Steam seria 250, galera mano, não tem nem como comparar isso aqui, véi se você quiser comprar qualquer skin aqui é o lugar mas Felipeira eu prefiro coisa mais minimalista então toma a K Slate com 5 sorrisinhos bem malignos cara, eu achei bem legal esse craft vai combinar ainda mais com esse fundo aqui, ó mais escuro mano, olha só que legal e bem minimalista eu achei muito chave tem um sorrisinho e os olhinhos desse bichinho aqui, mano bem legal eu vi isso aqui também no Twitter e deixei salvo eu acho que ficou um craft bacana não tem nem segredo pra colar os adesivos o nome do adesivo é Zap Cat e a gente tem que raspar ele até o final pra ficar só os olhinhos um dos crafts mais icônicos do CSGO era a M44 Emperor com o cérebro em cima do boneco mano, isso foi muito genial e viralizou na época já que no CSGO as posições dos adesivos eram fixas então, por sorte o cérebro encaixava certinho ali mas e no CS2? agora dá pra pôr adesivo onde a gente quiser e até sim M44 Big Brain cara, olha isso daqui que zica, mano vai falar que não ficou da hora, véi o cara é super pensante, pai 1 milhão de QI seria o nome da SM4 cara, eu achei muito zica, velho olha isso aqui e mano, é muito fácil de fazer é só colar os adesivos aqui em cima da cabeça do mano nome da adesiva é CS On The Mind e custa uns 4 reais que é um pouquinho mais caro a M4 Emperor essa M4 é tão boa pra craft que fizeram isso daqui olha que da hora, mano parece um guerreiro com um moicano do Neymar ainda tá ligado? adesivo da FURIA dourado colado de ponta cabeça esse adesivo é da edição de Copenhague 2024 e é o que encaixa melhor depois aqui a gente tem o mesmo adesivo da Forze que eu comentei no começo de ponta cabeça aqui no tridente desse cara com muito zica, mano e aqui atrás cara, aqui são 4 adesivos da Bad News Eagle de Paris 2023 e olha só eles tem que vir primeiro e a gente dá uma inclinada boa assim pra aparecer tipo o cabelo do cara tá ligado? então esse aqui vai assim pra trás depois esse aqui vem pra cima vai formando um moica e aqui já tá um moica trem, pai tá ligado? depois a gente vem com o da FURIA só de ponta cabeça e encaixa aqui certinho vai ficar só o olho pra fora e o moica mano, muito zica, né? em primeira pessoa também dá pra ver muito bem esse craft cara, genial um dragão cuspindo fogo olha isso daqui o mais zica desse craft é que tem um fundo vermelho no esqueleto desse dragão só que tá uma hal baratinha, pai tipo isso olha que da hora, mano esse daqui ficou muito zica principalmente por conta desse detalhe vermelho dentro da boca do dragão esse craft eu vou fazer junto com vocês numa Akai Slate então eu vou comprar ela tô aqui na Dash Skins já pesquisei uma ordenei por desconto e decrescente assim a gente vai encontrar os melhores preços tem uma aqui que tá disponível instantaneamente já que eu vou fazer o craft agora tá custando só R$23 e é ela que eu vou comprar, pai vou adicionar o carrinho e falta R$16,58 de saldo vamos adicionar aqui o melhor é que dá pra usar o cupom Felipeira pra ganhar um bônus tá ligado, né pai? pra ganhar um bônus aqui de 2% mano, olha o tanto de dinheiro que eu já gastei aqui na Dash pai, vambora vale a pena comprei ela e olha só ela vai vir pra mim instantaneamente quando eu clicar aqui em retirar olha só que suave já vai chegar pra mim vai pintar aqui beleza, pai já chegou pronto, nova proposta de troca Skinzinha chegou Dash Skins, beleza aceita vambora, mão na massa cara, isso vai ser difícil, mano ok, acabo e até com os adesivos legais, galera e aqui já estão os 4 que a gente vai craftar o mais caro foi esse aqui saiu 25 conto esse aqui também foi 25 conto esse aqui uns 30, galera então saiu um pouco caro esse craft aqui, tá? mais do que eu esperava mas o bom é que eu vou sortear ela pra vocês então tá suave se vocês não quiserem gastar essa grana participar do sorteio dela e tentar ganhar assiste até o final que eu ensino como participar beleza, galera capeladinha vamos lá mano, esse craft é muito difícil, velho eu vou começar com esse daqui da IBAI Power mentira esse aqui é investimento secreto vou colocar esse aqui das garras vamos dar uma giradinha o nome desse aqui é Battle Scared eu vou colocar tipo aqui embaixo assim, ó como se estivesse cuspindo o fundo, fechou? beleza? acho que esse aqui não tem muito erro, né? assim, ó, aqui show de bola? foi sem enrolar muito também senão eu fico louco beleza, primeiro já foi agora, cara acho que vai ter que ser esse acho que vou fazer merda aqui, mano vai ter que ser esse só que ele tem que vir de ponta cabeça e cara, eu comprei o errado, mano meu Deus eu comprei o errado pelo amor de Deus eu comprei o errado não era esse, mano mas talvez dê certo cara, não é esse esse aqui é do e League Boston 2018, mano certo? era esse aqui de London 2018 que era ainda mais barato, mano eu paguei mais caro e não pior, tá? esse aqui é um dólar só eu paguei cinco mas beleza talvez dê certo também vamos deixar ele de ponta cabeça assim, família pra cá, tá ligado? beleza acho que aqui tá bom mais ou menos no ângulo que vai vir depois a cabeça do dragão vamos confirmar e ok agora a gente já vai raspar esse aqui da mouse, tá? se for merda eu rasguei 30 contas aqui vamos lá a ideia é ficar só o vermelho meu Deus talvez tenha raspado demais tá, tá acho que tá ok tá ok e agora a gente vai vir com esse aqui e eu não posso errar de jeito nenhum se não fuder esse aqui foi 25 conto e ó, cara acho que é tipo assim, hein mano, acho que aqui vai ficar bom acho que é tipo assim, ó bem em cima, certo? ó, acho que vai ficar bom mano, vou confirmar foi meu Deus esse daqui vai vir embaixo e calma que a gente vai raspar esse daqui é bem tranquilo é só a gente inverter assim, ó porque essas tipo penas aqui desse bicho vai parecer os ossos do dragão, mano então vamos colocar assim vou aplicar também e vamos que vamos grande final agora se eu fiz merda ou não vai ser na raspada cara esse aqui vamos raspar até o final tá, não tem erro beleza agora vamos ver, velho se eu fiz merda ou não caramba cara, fiz merda mano, que que é isso, velho fiz muita merda, mano não, beleza consertei tá mas uma raspada dela ficou boa mano, acho que ficou bom vai não vou conseguir fazer melhor que isso, velho mano ficou bom ficou bom? é vamos lá, segunda chance eu raspo meus adesivos e vou tentar de novo, tá? dessa vez eu tô com o certo aqui mano, é bem difícil fazer isso aqui certinho, velho mas eu vou tentar acho que assim vai ficar bom mais pra cá, né? sei lá mano, foi? eu já vou dar uma raspada pra ter uma noção, tá ligado? sei, tá bom não vou raspar mais e vamos que vamos com o último, mano é agora, galera meu Deus do céu não posso fazer merda caraca, mano eu acho que assim, ó acho que assim vai ficar bom mano, vai ser isso foi é isso, mano agora, galera vamos ver se ficou bom ou ficou ruim cara, vamos lá vamos lá, mais uma beleza mais uma, beleza cara mano ficou bom, né? cara, é isso tá, tá legal, tá legal quando as pessoas sentem, tá legal bom, eu desisto não consigo fazer melhor mas o bom é que essa K aqui vai pra vocês pra participar do sorteio dela é só entrar no meu site felipira.com e ler ali as regras muito fácil e simples não precisa depositar em nada totalmente de graça tamo junto é nóis e fui